Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fofocando de Tudo E vamos com mais uma notícia A grande conquista, o novo reality começou Onde os participantes realizaram a primeira prova Na qual Natália e Ana Paula são as donas da mansão Agora vai ter uma votação para decidir quem será a primeira dona da mansão Ana Paula ou Natália? E aí galera, queria saber de vocês Quem vocês querem que seja a dona da mansão? Deixe aqui o seu comentário E para quem vocês querem que seja a primeira dona da mansão? Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu comentário que é muito importante Ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no nosso canal Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!